Música Te virá a sua cor Quando tudo Deixares Voltar Quando o mundo Verão Se o Senhor Descobre Enquanto Teu ser Enquanto Teu ser Ele Volta Só então Vai te ver Que o Senhor Tem poder Quando tudo Deixares Voltar Sem Olhar E morrer Sem Toda Toda Fechando Voltar Toda 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 Ele voltou lá Só então há de ver Que o Senhor tem poder Ele tem poder Então tu não deixai cantar O mundo do louco verão Se o Senhor tiver E como Deus tem Ele voltou lá Só então há de ver Que o Senhor tem poder Como o povo Pensar e faltar Só então, só então Só então há de ver A igreja é comigo! Que o Senhor tem poder 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 Oi! O Senhor tem poder Amém. Amém. Amém.